A história nos é conhecida Jesus foi traído e entregue às autoridades Julgado e condenado à morte Sua mãe, Maria, esteve junto até o fim Pede seu filho único Suas negras mais terribles do mundo Deus estava concretizando o seu plano de amor pela humanidade Através da vinda do Salvador no mundo Mas, quis Deus e não nos deixaram afastar Por isso, como antes de matir Encontrava-se aos pés da cruz entre outras pessoas Maria, mãe de Jesus E João, seu discípulo mais jovem Mulher, eis aí teu filho Filho, eis aí teu homem Filho, eis aí Filho, eis aí Filho, eis aí Amém. 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 Amém.